Está lá no início do Gênesis, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Bom, mas o que nos diferenciaria uns dos outros se nós não tivéssemos corpo? Ou, é, corpo, vida, indivíduo, corpo e psiquismo, se nós não tivéssemos nascido. Bom, se você não tivesse nascido, você não era. Você seria alguém em potência, vamos dizer assim. Como a infinidade de seres humanos que poderiam ter existido e não existiram. Então vamos dizer que foram abordados, vamos dizer que não foram concebidos. Por exemplo, você é casado, sua mulher está fértil e você não tem intercâmbio carnal com ela. Você não transa com ela. E depois ela deixa de ser fértil. Bom, ali um ser humano poderia vir à existência e não veio. e nunca mais virá, porque, ah, mas na próxima, não veio. Né? Aí é outro. Não é aquele. Mas ele existe enquanto possibilidade, vamos dizer assim, na mente de Deus. Ele poderia ser e não foi. Mas ele poderia ser, tá certo? Então, ele, vamos dizer, ele está no futurível, ou seja, ele está no lugar exatamente que não é concreto. Então, para que, o que que nos diferencia, nos diferencia o fato de você ter nascido num lugar e num momento do tempo. Filho de um pai e de uma mãe específicos, não é isso? Filho de um pai e de um pai e de um pai e de um pai, e, portanto, com uma carga genética única. Mesmo no caso de gêmeos univiterinos. A combinação lá, o jogo desses elementos é único. Porque, senão, você diria, bom, mas a inteligência e a vontade, ou até o espírito, se você pensar, o ser enquanto indefinido, o ato, o ato puro, que não é mais o nosso, quer dizer, o ato do qual eu estou participando, ele seria o ato puro, ou seja, seria o próprio Deus, se não tivesse alguma coisa que te distinguesse, se não tivesse uma limitação. Seria ilimitado e, portanto, infinito e, portanto, Deus. Só haveria Deus. Então, o que nos define, pelo menos inicialmente, não só inicialmente, mas o que nos define é a própria palavra definição que ela está dizendo, é o nosso limite. Então, de fato, pelo menos enquanto ser humano nos anjos, isso é mais complicado, eu não sei o que mais responde, não é claro para mim. Mas tem que ter alguma limitação também, porque se um anjo não é outro, ele tem limite. Se ele não é Deus, ele tem limite. Só que ele tem um limite, vamos dizer assim, já na sua criação. Ele é criado naquele limite, com aquele limite, que o distingue de todos os outros anjos. No caso do ser humano, esse limite é dado exatamente pelas condições espaciotemporais. Então, você participa do ato puro e você é um ato particular, vamos dizer assim, e indefinido, porque é à medida que, no jogo com esses limites, você for atualizando as possibilidades de ser, que estão, vamos dizer, que existem em plenitude no próprio Deus, é que você vai criando-se a si mesmo. quer dizer, o homem é criado e cria também. Ele não tem uma essência fixa, definida, antecipadamente, porque a essência é exatamente o que a série de escolhas que você faz e o jogo que você, ao longo da sua vida, estabelece com as circunstâncias, incluindo nessas circunstâncias, sua própria estrutura física, ou psicofísica, é que vai definir o que é essa essência. Então, você, o ser humano, existe, vamos dizer, inicialmente, no tempo e no espaço. porque ele precisa, é exatamente a sua trajetória que vai atualizar determinadas possibilidades que, no momento da morte, como que terminam. Você cristaliza isso, de uma certa forma. Você define uma, vamos dizer, a sua individualidade. Você é tudo aquilo que você atualizou. e o que você atualizou, você não era. o que você atualiza. o que você atualiza? Obrigado.